Tara Kálico desapareceu em Belém, Novo México, em 20 de setembro de 1988. Um ano depois, em mais de mil quilômetros de distância, uma foto polaroide de uma mulher amarrada foram descobertas na Flórida, deixando as pessoas com mais perguntas do que respostas. Seria ela? Este é o caso de Tara Kálico. Na manhã de 20 de setembro de 1988, Tara Kálico, de 19 anos, deixou a sua casa em Valencia Calms, Novo México, para fazer um passeio diário de bicicleta. A sua rota era sempre a mesma, pela estrada estadual 47. A mãe de Tara, Pat Doyle, conhecia bem, porque as duas costumavam pedalar juntas. Porém, ultimamente, nem tanto. Isso porque, segundo ela, recentemente, um carro havia passado agressivamente perto dela, tendo feito isso várias vezes propositalmente. Isso acabou deixando ela com certo receio de sair. Contudo, Tara continuava sem nenhum medo de ir pedalar, mesmo com a sua mãe sugerindo que ela fizesse o contrário. Por anos, Tara fez o mesmo percurso, e nada de ruim jamais havia acontecido. Uma vez, enquanto saía de casa, Tara, brincando, disse para sua mãe que se ela não aparecesse até o meio-dia, era melhor procurá-la, já que ela tinha um jogo de tênis com seu namorado às 12h30, e ela era sempre uma garota muito pontual. Porém, meio-dia chegou e passou, e Tara Kálico não voltou para casa. Esse foi o início de um mistério que afetou não só a sua família, mas que também deixou todo o país naquela época muito apreensivo. Nos dez meses seguintes, Pat Doyle e seu marido John não tiveram nenhuma notícia de Tara. Na tarde do seu desaparecimento, a sua mãe dirigiu por toda a sua rota procurando por qualquer sinal da sua filha. Porém, quando ela viu que não encontraria nada, ela entrou em contato com a polícia. A equipe de buscas que eles montaram não localizou Tara e nem a sua bicicleta, e ninguém que foi interrogado presenciou qualquer tipo de acidente ou sequestro na estrada. Algumas pessoas se lembraram de ter visto Tara na estrada, e uma ou duas se lembraram de uma caminhonete de cor clara que pensaram estar andando junto com ela. A polícia chegou a encontrar pedaços do seu Walkman e pedaços de uma fita cassete. Mais tarde, a sua mãe chegou a falar que aqueles pedaços foram deixados deliberadamente por Tara para que alguém pudesse localizá-la. Como as autoridades não tinham nenhuma pista, eles começaram a questionar sua mãe e John, que era o padrasto de Tara, como era a vida dela em casa. Ela estava feliz? Ela havia falado em fazer alguma viagem? A polícia suspeitava que ela poderia ter fugido de casa. Uma hipótese que foi negada veementemente pelos pais de Tara. Eles a descreviam como uma garota alegre e cheia de entusiasmo. Os seus pais esperaram e esperaram, mas nenhuma outra evidência foi apresentada. Tara Calico simplesmente desapareceu. O caso que então estava frio esquentou quando uma certa pista perturbadora apareceu. Em 15 de novembro de 1989, quase nove meses após o desaparecimento de Tara, uma misteriosa foto polaroid foi descoberta no estacionamento de uma loja de conveniência em St. Joe, na Flórida, a quase 2 mil quilômetros de onde Tara havia desaparecido. A foto assustadora mostrava um adolescente e um menino deitado sobre uma cama. Ambos tinham fito adesivo sobre a boca e aparentemente estavam amarrados. A mulher que encontrou a foto imediatamente ligou para a polícia, dizendo que uma van Toyota branca estava estacionada no local pouco antes dela chegar, e que um homem de bigode que teria por volta de 30 anos era quem conduzia aquele V.I. A polícia chegou a fazer um bloqueio na estrada para interceptar o tal motorista, mas sem sucesso. A foto então ganhou atenção nacional quando foi exibida no programa de televisão America Most Wanted, que é um programa de pessoas desaparecidas. Então amigos da mãe de Tara logo perguntaram se aquela não poderia ser ela. Quando ela viu a foto pela primeira vez, ela não tinha certeza, mas quanto mais ela olhava para a foto, mais segura ela ficava que aquela era sua filha. A garota na foto tinha uma cicatriz na coxa, igual a que Tara ganhou em um acidente de carro quando era mais nova. Ao lado dela também tinha o seu livro de bolso favorito, de uma autora chamada V.C. Andrews. A essa altura, a sua mãe estava conhecida, um pouco mais velha e sem maquiagem, mas aquela garota na foto com certeza era sua filha, Tara Calico. Porém, as autoridades não tinham tanta certeza que se tratava de Tara. Especialistas do Laboratório Nacional de Los Alamos duvidaram que fosse ela, e o FBI não conseguiu oferecer provas conclusivas. Como o caso ganhou tanta repercussão, até mesmo a polícia do Reino Unido, a Scotland Yard, verificou a foto e sem sombra de dúvidas afirmou que aquela era Tara. Mas e o garoto que apareceu na foto? Quem era ele? Supostamente ele era Michael Hennig, de 9 anos. Segundo seus pais, ele havia desaparecido no Novo México em abril de 1988, 5 meses antes de Tara, durante uma viagem de caça com seu pai. Com essa foto, ambas as famílias esperavam notícias. Mas no final, apenas uma das famílias recebeu respostas. Em 1990, os restos mortais de Michael Hennig foram descobertos nas montanhas Zuni, no Novo México, a apenas 11 quilômetros de onde ele havia desaparecido. A causa da morte foi dada como hipotermia. Segundo as autoridades, ele havia morrido muito antes da foto ser descoberta, o que reforçou ainda mais a teoria de que o caso dele não teria nenhuma relação com o de Tara. Em 2008, uma coisa curiosa aconteceu. Um xerife chamado René Rivera, do Novo México, disse que sabia o que teria acontecido com ela e quem teria feito. Ele não chegou a dar nomes, mas disse que eram dois homens e que na época do desaparecimento eram adolescentes. Supostamente, eles seguiram Tara em uma moto e acabaram se envolvendo em um acidente. E em pânico, se desfizeram de seu corpo. Porém, o xerife dizia que sem os restos mortais, ele não poderia fazer nenhuma prisão. Duas outras fotografias polaroides que poderiam ter sido de Tara Cálico surgiram ao longo dos anos. Uma dessas fotos era de uma menina com o rosto borrado com a fita cobrindo a boca, encontrada perto de um canteiro de obras residencial em Montecito, na Califórnia. Evidências forenses sugerem que a foto foi tirada em algum momento depois de maio de 1989. A segunda era uma mulher amarrada com os olhos cobertos sentada ao lado de um homem em um trem, datado de aproximadamente fevereiro de 1990. Nenhum suspeito foi preso ou interrogado pelas fotos. Hoje, Tara Cálico está desaparecida há mais de 30 anos. Seu desaparecimento continua sendo um dos casos arquivados mais assustadores. E nesse momento, parece que apenas o acaso trará respostas.